Estamos aqui com uma moto voadora e nosso objetivo é tentar voar o mais longe possível. Novote, tá vendo que aqui tem uma rampa gigante? Tô vendo, a gente vai voar, velhote. É, só que a nossa moto inicial não é muito forte, então a gente vai ver se ela consegue voar muito longe ou se ela vai cair, tá vendo? Eita, será que ela vai cair bem pertinho, velhote? Não sei, tu quer começar pra testar? Vou começar. Eu vou voar bem longe, velhote. Minha moto é boa sim. Lá vou eu. Ih, lá vai o Novote. Vai descer. Tchau. Nossa. Peraí, eu vi tu dando um pulso aqui, tu parou no ar. O que aconteceu? Aí eu caí lá embaixo, nem fui muito longe. Peraí, calma aí que eu vou fazer um teste. Essa minha moto eu acho que deve ser boa. Ih, lá vai. Eita. Tirei aqui 80, e tu? Velhote, deixa eu ver. Eita, eu nem vi. Ah, tudo bem, Novote. Mas calma que a gente pode melhorar o motor da nossa moto. Se tu entrar aqui, tu pode tipo andar nesse globo que vai facilitar a nossa moto a ficar mais veloz e voar mais, entendeu? Ah, legal. Parece que é globo de circo, né, velhote? Aham, olha isso. Tá voando. É um globo de ar que vai facilitar o voo da nossa moto. Mas calma aí, deixa eu sair daqui e ver um negócio, porque tem uns pets aqui pra comprar. Eu tenho 321 troféus. Tem quantos? 313. E velhote, eu tô com 100 de velocidade. Eu vou comprar aqui um pet de 100 troféus e ver o que eu vou tirar. Tcharam! Incomum. E tu? Vou tirar tantararam qual... Incomum também, um coelho. Vou comprar mais um. Tcharam! Acho que foi outro coelho. Mais um coelho! E o meu? Outro coelho! Mais um, que eu tenho 300, né? E tirei um... Épico! Nossa, que sorte! Velhote, é épico. E eu tirei um comum, mais um coelho. Então vou equipar aqui meus 3 pets e vamos entrar no globo de vento pra ver se com os pets a gente vai mais rápido, sabe? E eu craftei, tipo, juntei os 3 coelhos. Ah, tá. Olha o voto, eu tô ganhando 13 por segundo aqui no globo de ar e nossa moto voadora vai ir muito longe, hein? Eu espero e eu tô ganhando 7, mas eu tô feliz. Sabe o que eu acho? Era melhor ter ficado com os 3, não ter juntado. Será? Eita, velhote, será que eu fiz besteira? É, mas depois tu compra mais pets e vai conseguir uns melhores. 400 agora, vamos fazer o teste com a minha moto voadora. Eu espero que ela chegue muito longe e vá até o final do mapa, será? Eu espero que sim. Vai, lá, velhote. E voando! Vai, moto! Êêê! Nossa, chegou 200. Pela minha vez. Vai, tu consegue, Novote. Muito alto. Tantararã! Lá vou eu! Velocidade máxima! Olha lá, Novote. Nossa, tu caiu de lado. O que foi? 137. O que foi? Eu consegui mais, ó. Vou de novo. Mais uma vez. Tentando ir longe. Voando o mais alto que pode. Ixi! Cuidado, moto! Nossa, caiu de lado. Deu terrível. Menos 5%. Nossa! Velhote, é porque eu tava com 300. Agora eu vou chegar em 400. Igual tu. Tá. Treinando mais. Novote, será que a gente consegue comprar uma moto nova? Eu não sei. Será que dá? Dá, ó. Tem aqui, ó. A próxima é 500 troféus. Tem uma de 1.500. Eu vou comprar essa aqui. E olha a minha moto nova que eu troquei por 500 vitórias. Essa aqui tá com cara de que voa muito, hein? Eita, eu também quero uma dessa. Tu tem 500 troféus? Tenho. Ah, então troca. Dá pra trocar. E eu vou comprar mais dois pets, porque eu tô sem pet bom. Lá vai. Agora eu vou longe. Essa moto aqui é do ar. E voa, moto! Eita, foi longe, hein? Quanto que tu chegou? 300. Não, 300. Ah, melhorou, né? Tinha chegado em 200. Aham. Essa moto é muito boa. E, pessoal, se vocês estão gostando aqui da corrida das motos voadoras, clica no like em dois segundos. Um, dois. Obrigado pelo like. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E no canal do Novote, que é Joga Novote. Vai lá, Novote. Tu consegue agora. Vou inaugurar minha moto nova. Vamos junto? Será que dá? Ah, dá, ó. Bora. Ih, Novote foi na frente. Fui! Pronto. Ah, entendi. Tu tem que controlar pros lados pra cair certinho. Se tu cair em pé, tu ganha mais troféus, entendeu? Ah, entendi. Eu ganhei 219, tu? Deixa eu ver. Vai, 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 vai. 264. 217. Olha, já tem uns 5 mil troféus. Dá pra comprar um pet super raro. Vou comprar. Eu vou ganhar mais troféus aqui. Tirei um porco em comum. Aê, eu tirei um raro no primeiro ovo. Deixa eu equipar. Pronto, equipei os três. Já tô quase chegando em 5 mil de velocidade. Será que a gente vai longe agora? Eu acho que sim, velhote. Eu também tô chegando em 5 mil. E eu comprei um pet. E eu tirei um legendário. Eita, parabéns, novote. Aê. Vou sair aqui do globo de ar. E vou tentar descer na rampa. E vamos ver o que essa moto voadora vai aprontar. Eita. Eu vou junto contigo. Vamos, robote. Lá vai eu. Errou. Nossa, novote, eu fui muito longe. Onde tu foi? 930. E eu 933. Te passei. Sabe o que eu vou fazer? Vou trocar essa moto. Deixa eu ver. Eu tenho 4.800 troféus. Dá pra comprar essa moto azul. Comprei e equipei agora. Olha isso. Ha, ha, ha. Olha a minha moto nova também. Não vou tá me imitando. Peraí, que agora, ó. Essa moto aqui é boa. Ela vai passar de mil a posto. Quer ver? Será? Foi longe. Eita, 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 eita. 934 só. Peraí, não mudou nada. Peraí, essa moto não serve pra nada. Será que a moto só é o design? Só é tipo o estilo da moto que muda? Não, novote. Eu acho que é pra ganhar mais vitórias, entendeu? Ah, tá. Olha isso, ó. Porque eu já tô com 8 mil vitórias. Então, é. Pelo menos tem uma coisa boa, né? Aham. E vai dar pra gente comprar muitos pets. Ó, tô indo longe. Aê. 17 mil. O quê? Tu chegou? Não, já tô com 17 mil troféus. Vou trocar de moto logo pra essa aqui, ó. De 13 mil. Sabe o que eu vou fazer agora, velhote? Hum. Eu vou entrar aqui, ó, nesse outro globo, ó. Que dá mais 2 por segundo. Ah, verdade. Vamos treinar. Uou. Nossa, a gente tá indo muito rápido. Agora eu quero chegar em 10 mil. Olha isso. A gente tá girando com nossa moto voadora. Vamos lá, galera. A gente vai tentar chegar em 10 mil e ver até onde a gente voa. Olha essa super moto voadora que eu consegui. Novoz, tu também tá com ela? Olha a minha moto brilhante. Nossa, ela deve ir muito longe, né? E parece que ela tem umas asas aqui atrás. Será que ela ajuda a voar pra gente ir mais longe? Eu acho que sim. Vou testar. Vamos lá. É agora, Nuka. Nossa, que foi isso? Eu saí... O que foi? Eu saí me batendo em tudo. Quanto foi lugar, Novot? Eu saí normal. Por que que eu saí batendo? É porque a moto tá tão rápida que eu não sei o que aconteceu. Eu cheguei em 2 mil... Sério? ...e 800. Porque agora, Novot, eu não sei o que aconteceu. Eu não soube pilotar a moto. Ela vai agora certinho. Bora ver. Agora foi certo. E aí? Tá indo longe, voando! Lá foi eu também! Nossa, eu cheguei em 2 mil. E tu? Eu cheguei também por aí. Agora eu vou tentar treinar mais um pouco aqui, ó. Com a minha super moto. E a gente vai longe, Novot, com essa super asa. Pra gente ganhar mais velocidade, tem que chegar em 50 mil, né? De força. Aham. Tô treinando aqui, girando no globo de ar. Pessoal, o jogo acabou de nos dar um pet mega raro. Novot, que personagem é esse aqui? É o Dog Day. Ah, Dog Day. Ele ajuda vezes 100. Então a gente vai muito longe. Será que a gente chega pelo menos em 20 mil? Eita, já fui. Essa moto aqui é muito rápida. Às vezes eu perco o controle. Eita! Eita, Novot, tô voando! Tô bem! Nossa, é muito longe! Por favor, chega longe. Mas ela ainda vai, tem que parar certinho. Ai, calma! O pouso tem que ser perfeito. É, foi bom. Não foi tão perfeito, mas ok. Ó. Chegou em quanto? Tô indo. 14 mil, 15 mil. Passando. 16 mil. E tu tá onde? Nossa, tu foi lá longe. Tô no 17 mil. Tá continuando. 16 mil só. 17 mil, 860. Parabéns, Novot. O que que tá acontecendo aí? Virou o planeta Saturno? É o super treinamento. Eita! A gente tava tão lento no começo, agora viramos praticamente um planeta. Pera aí que eu também vou treinar. Vamos! Nossa, a gente vai voar muito longe. Será que a gente vai sair do planeta Terra com essa moto super veloz? E velho, hoje eu tô pensando sem chegar em um milhão de velocidade. Eita, eu não sei não, hein, Novot? Será que vai dar certo? Eu vou tentar de novo. Eu vou chegar em 200 mil. E pronto. Agora, tô pronto pra descer a rampa, Novot, girando. Voltei aqui também, ó. Eu vou tentar. Lá vai. É hora da verdade! Eita, voei! Agora, eu vou chegar muito longe. Eu tô parecendo um cometa. Eu também, ó. Virei um cometa! Ah, não, já tá descendo? Já? Já tá descendo. Eu tenho que chegar pelo menos em 20 mil. Vamos ver se vai. Acho que vai. Eu acho que eu passo. Ó, vou passar, passei. Passei também. 20 mil. Ok, ó. Foi certo. 23 mil, 24 mil, 25 mil. Velhote? Eu passei de 30 mil. Sério? Nossa, eu não vou tentar muito rápido. Muito mais rápido que eu. Nossa, eu tô 35 mil. E eu 28, 29, pelo menos 30. Ah, não foi. 29 mil. E o meu ainda tá continuando. Sério? Ah, não. Preciso treinar. Eu quero ficar aqui no planeta Saturno treinando muito rápido, ó. Ih, eu tô lento. Agora eu fiquei rápido. Girando. Ninguém nem tá me vendo. Vocês tão me vendo aí, de tão veloz que eu tô? Eu também nem consigo me ver. Vamos lá agora. 600 mil de velocidade. Tchau, Novot. Não é possível que a gente não chegue na metade, pelo menos. Será? E cometa. Fui o cometa, ó. Tô voando. Nossa, velhote, tu sumiu que eu nem tô te vendo. Ah, mas tu vai me passar. Será? 15 mil, 16 mil, 17 mil. Nossa, ainda tô subindo. Eu tô bem alto. Agora eu vou cair. Não, eu não quero cair. Me deixa aqui com minha moto voadora. Eita. Bora, bora, bora aqui, ó. Vou chegar em 50 mil, eu acho, viu? Eu acho que a gente chega na metade. A metade é 50 mil, né? Ah, então, ok. Só a gente pegar mais velocidade, o dobro, e a gente consegue chegar no final. Ó, 50 mil, já passei também? Passei. 55 mil, êêêê, tô voando muito. Ah, vai ser fácil completar isso aqui. Bem tranquilo, antes tava tão difícil, né, velhote? Aham, essa nossa moto aqui ajudou bastante, viu, Novot? Verdade, nossa, tô com 60 mil. E eu ainda não parei. Eu também não. 68. Vou chegar em 70 mil. 70 mil. Aeêê. Vamos lá. Ih, agora vai parar. Tá parando. Parou. 70 mil, e tu? 72 mil. Eita, foi longe, hein Aham Eita, agora a gente consegue zerar Peraí, que portal é esse? Não acredito, Novote Depois desse mundo tem um mundo de gelo E a gente achando que era só isso Eita Uma pista de gelo, será? Aham Agora é hora de irmos para o portal de gelo O que será que a gente vai encontrar lá, Novote? Velhote Eita, acho que vai ser bem difícil, hein E deve ser mais de 100 mil Entra aí Nossa, é tudo congelado E o lugar para treinar é um globo de neve Que legal Deixa eu tentar treinar aqui Olha isso, Novote Aqui a gente não é tão rápido quanto no outro, hein Verdade Ah, poxa Bora ver aqui Eu vou tentar descer na rampa de gelo E Até onde eu vou chegar Eu tô achando que tu não vai muito longe, não Será que eu não vou passar nem de um metro? Eu acho, porque isso que é mais difícil Ei, Novote que eu voei, hein Tô voando Como assim? Tô indo muito longe aqui Nossa, eu também Aê, tô indo Nossa, quase na metade da pista Quer dizer, passei da metade Nossa, Velhote Primeira? Aham Olha, cheguei muito longe E eu tô girando que nem um tornado Nossa, eu tô com 21 milhões de troféus E tem ainda o de lava Que precisa de 71 milhões Eita, eu quero ir lá Então a gente vai conseguir 71 milhões Pra ir pro mundo de lava Vai ter uma rampa de lava também Eita, que legal E agora vamos lá Para a parte de lava Eita Velhote, tem um vulcão aí? Nossa, Novote, tem um vulcão E pra treinar é numa bola de lava Ih, então eu quero treinar Será que eu posso? Eu acho que não Porque a gente não conseguiu a velocidade suficiente Nossa, 30 milhões de velocidade Pra treinar aqui Poxa Vamos ver aqui Na rampa de lava Lava eu Ih, será que eu vou longe? Vamos lá Fui Eita Nossa Quase que eu não saí do lugar, Novote Nossa, tá parecendo a primeira vez Que a gente desceu na rampa, né? Aham Porque aqui é muito difícil De novo Bora, mais uma vez Só pra ver se não foi erro mesmo A gente que tá voando baixo Fui É Não dá certo Nossa, muito difícil Mas pelo menos a gente já voou em várias plataformas Eu espero que vocês tenham gostado dessa corrida das motos voadoras Clica no like Se inscreve no canal Tchau, Novote Tchau